E agora, como vai ocorrer ou qual o reflexo do impedimento, do afastamento da presidente Dilma Rousseff para o Partido dos Trabalhadores e seus candidatos no pleito de 2016 no Rio Grande do Norte? Aos olhos dos petistas, dos líderes, dos dirigentes, não terá qualquer reflexo ou impedimento. Pelo contrário, fortalece o PT no Rio Grande do Norte. Mas isso é um olhar apaixonado, é um olhar mais sentimental. Do ponto de vista racional, óbvio, o PT do Rio Grande do Norte será sim atingido por esse desgaste do partido nacionalmente falando. E há um outro aspecto que complica mais a situação dos pré-candidatos do PT, principalmente da majoritária. Qual é a situação? O Diretório Nacional do PT, a Executiva Nacional do PT, está fazendo restrição para as alianças com partidos ou com políticos que apoiaram o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na verdade, o PT, mesmo com toda a diversidade que enfrenta neste momento, o PT local, com a diversidade reflexo do plano nacional, mesmo com isso, o PT do Rio Grande do Norte vai ser sim seletivo nas alianças. Há um risco. O risco é de, com essa seletividade, reduzir a densidade eleitoral e o arco de aliança dos seus pré-candidatos a prefeito. Hoje, o Partido dos Trabalhadores tem apenas três prefeitos no Rio Grande do Norte. Um problema histórico. O PT Potiguar nunca conseguiu dar a envergadura, o tamanho e crescer na mesma proporção do PT nacional. Agora, com toda a diversidade enfrentada pelo PT nacional, como vai se portar, ou melhor, como passará o PT do Rio Grande do Norte nessa prova de 2016? Vai acompanhar esse momento tenso do PT nacional ou será que vai surpreender? É aguardar.